DRIPE DE NALAMBORQUIN E ela rebola pra mim Aqui não é rolê de bacana Mas juro que eu tô com grana Previsou sem uma semana Chapa no estúdio é tão bom DRIPE DE NALAMBORQUIN Uma boa noite a todos Satisfação Goldin Vamos que vamos Oh, fóco Oh, fóco Oh, fóco Oh, fóco Oh, fóco Oh, fóco Cê tá ligado, meu mano? Começo, faço freestyle, vou no caminho Esse é o goldinho Pela barriga ele é meio goldinho Mas você tá ligado, meu mano? Que eu vou fazendo sempre o verso que é na hora Você tá ligado, que é um improvisado Agora não vem de recalque, meu mano? Acho que esse daqui é o croco falsificado Oh, fóco Oh, fóco Tá tranquilo Yeah Então tomar cuidado, irmão Igual o peso aqui, minhas linhas que é pesado, irmão Pesado Pesado Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral O papo é reto, meu mano Cê é hilário Só queria falar Seu trocadilho é chato pra caralho Aê Vai se fuder Vai se fuder Seu trocadilho é chato E você é muito clichê Aê, irmão Cê é aliado Cê até falou Que eu sou o croco falsificado Mas é tipo assim Eu rimo no instrumental O croco falsificado é melhor que o canjo original Aê Cê tá fugindo até na parada Irmão Eu lembro de semana passada Fui bem desmerecido na última terça-feira Agora cê se fudeu Porque eu treinei a semana inteira Aê Cê tá fugindo, meu mano, agora Pega a visão Rima boa e comemora Irmão Na moral, eu sou verdadeiro Melhor cê rimar bem Senão nem vai ter terceiro Ô, louco Bota ele Bota ele Bota ele Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ah, ah, tipo assim Ah, 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 ah Ei, vai, vai Ele falou do fael O cante aqui te assassina E você que só pega Ah, eu dei uma travada Mas o cante te termina Você só cola com o croc pra pegar mina Mas demorou O jogo eu mudo É igual quando eu batalhei com ele As mina é sem conteúdo Então presta atenção Que esse é o seu fim Você e croc surfando No hype do leozinho Ai, cê pode parar meu camarada Cê tá ligado Isso é guima improvisada Ai, maluco Você se fudeu Não te desmereci Você rimou mal O problema é seu Moro? Presta atenção Que cê é peão Eu espanquei você 2 a 0 campeão Então vai vendo que a ideia é oposta Falou de mim Mas o leozinho otário Te leva nas costas Que do leozinho Menceram 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 Vocês que takes a desgraça Vem, amor? Sorta nóis Que vai começar essa porra Bate e volta Brad MC começa Ei, ei, ei Chega na vibe quando virar o beat Satisfação, gol E, ei Falou tanto do grauque Mas é stalk Vai perder o cu, cut E vai ficar de recralque Aê Cê pode parar meu camarada Porque como MC cê não faz rima improvisada Eu não vou ficar de recralque aqui o aliado Mas nessa batalha você que é o recralcado Quer falar do Leozinho Papo de freguês Ele apostou em mim nas batalhas Coisa que você nunca fez Cê morou O jogo eu mudo Cândido é recralcado Com essa cara você é o rei cracudo Aê Pode parar que dá vacilo Essa é minha modalidade Não os tiros, trocadilho Cala a boca mano Vai lá pra Disneylândia Pior você Que mora lá na Cráucilândia Tá ligado moleque Qual que é a da fita verdade Eu acabo com você na sua modalidade Pode ser modalidade Mas é otário Eu fui pra Disney Seu verso é a Disney necessário Aê Presta atenção seu vagabundo Moro na Cráucilândia O meu verso vicia todo mundo Não vicia todo mundo Mas eu tô ligado Que aqui você é vagabundo Lá tem o Mickey Então não subestime Porque o seu nível Agora a namorada dele é Minnie Demorou meu nome? É freestyle aqui Já chegou somando Pode ter certeza Isso é R.A.P O seu flow é Minnie Quer ganhar? Me elimine Muito forçado Eu tô ligado Mamado que cê é zoado Porque é tipo assim Na moral Cê quer eliminar Cê tá eliminado Igual na eliminatória do Nacional Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Parolho para cima Do Aconte Parolho para cima Do Gold Cante Gold Mãos para o Cante Mãos para o Cante Mãos para o Galdi Mãos para o Galdi Mãos para o Galdi Dê o Cante Família Dê o Cante 3x1 Me pedi na Lamborghini E ela rebola pra mim Aqui não é rolê de bacana Mas juro que eu tô com grana Previsou sem uma semana Chava no estúdio é tão bom Me pedi na Lamborghini E ela rebola pra mim